Alô pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Mídia Tem Lata. Hoje em para a rua fazer um vídeo um bocadinho diferente com um convidado muito especial que vai entrar agora. É o Fernando. É o Fernando Daniel, está comigo e vamos surpreender as pessoas que estão a passar aqui pelo estiado. Vou tentar, vou tentar. Estás preparado? Vamos ver como é que as pessoas reagem. Acho que isso é mais importante. Vamos a isto. Já apanhei a Inês aqui na rua. O que é que vais fazer? Eu tenho uma música que tu vais ouvir e vais tentar cantar ou coisa parecida. E depois no fim vou dar três opções de cantores e tu vais me dizer qual é o intérprete desta música. Preparada? Não. O que é que agarra nos fones? Nos fones? Ok. E serei o amanhã. Dois. Vou ser melhor que ti. Apesar. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Mais alto. Vou. Ajuda. É só isso que eu saio da música. Quem será este cantor? Será um cantor chamado Valas? Será o Agir ou será um cantor chamado Fernando Daniel? Eu acho que é o Agir. Francisco Pereira. Zeca Afonso. Fernando Daniel. Acho que será-me que é o Fernando Daniel. É o Fernando Daniel. Exatamente. Não foi do Zeca? Acho que foi do The Voice. Foi do The Voice. Foi isso. Carlos Daniel. Não. Mac Ian. É o Fernando Daniel. É o Fernando Daniel. Já te lembras dele? Confiei. É, é. É eu. Fernando Daniel. Certeza? Sem dúvidas. Sem dúvidas. Onde é que eu acompanho? É o Daniel. Olha. Olha, é ele. E gosto-me de ver o vídeo e falar... Eu já sei quem sou. Não sabe a letra toda. Não canto há bocado. Foi o que fiz. Foi para bem de mim. O que é que se pode esperar? Onde é que vais? Espera por mim. Eu vou ser melhor por ti. Sempre que sais, eu sinto o fim. E eu não quero ficar por aqui. Ou eu não. Onde é que vais? Espera por mim. Talvez a dê-lhe a mãe. É sério? Vai tentar acompanhar. E apesar da solidão, eu já não. Eu já não te espero. Eu já não te espero também. Procuro. Não sei. Eu já não vou para protestar. Ai. Já não te quero. E juro. Não estava nada à espera. Que a tarde é demais para mudar. Sei que demorou, mas já consigo vir. Não há nada mais a fazer. Já não te quero. E juro. Que eu não vou voltar. Não, não, não. Não estava nada à espera disto. Tudo bem? Tudo bem? Está tudo. Como é que te chamas? Deniso. A Deniso acertou? Acertei, acertei. Claro. Acertei, acertei. O Agir. O Agir é assim. Podemos pedir ao Agir para cantar o Espera, não é? Podemos. Podemos. Só se traz o Agir. O Agir é um bacano. Agora estava ali. Não, não. Então, Inês, gostaste da surpresa? Eu adoro. Eu estou bem emocionada. Ah, ok. Eu adoro a tua música. Obrigado. Estou logo a cantar. Mal eu coloquei emocionada, a sério. Estava ali atrás. Estava a ver. Estava ali a reconhecer a música e a cantar bem. Eu recebeste as músicas. Eu adoro. E estivei contente de ter conhecido. Gostaste. Gostei. Foi um mini concerto para ti. Foi, foi, foi. Gostei, gostei. Foi mesmo agir. E ela não me contou bem. Eu acho que sim. Não, eu não me contou. E sabia bem a letra. Pronto, olha. Era isto. Era isto. Conheci. A primeira. Sim, eu soubó. Logo ao início. Eu percebi logo. Dá-me a tua mão. Estou tristezas, não é? Ui, és tu. É o Francisco Daniel. Não, é o Francisco. Não. Como é que vocês não sabem o meu nome? Fernando. Fernando Daniel. É, qualquer coisa é o Daniel. Daniel. Então, mas vocês tocam com ele e não sabem o nome dele. Ah, pois realmente. Agora já estou a reconhecer. Ah, são aqueles músicos que eu fui buscar, que foi os únicos que me aceitaram, já me lembro. Dá-me a tua mão, dá-me a tua mão, dá-me a tua mão, já chega de mágoa, agora dá-me a tua mão. O vídeo chegou ao fim. Espero muito. Tenham gostado, Fernando. Gostaste de participar? Gostei bastante. Foi uma ideia bastante original. Doutros, parabéns. Claro que é sempre chato encontrarmos pessoas aqui no meio do dia a dia, ainda por cima nesta hora. Mas acho que estivemos todos muito bem. Acho que as pessoas que conseguiram parar, acho que aderiram-me bastante bem. Fiquei contente por as pessoas me reconhecerem e, de certa forma, ter alegrado a dia das pessoas. Fernando, diz-me o que é que andas a fazer agora? O que é que tens previsto? Qual foi a tua última música? O teu álbum saiu agora há pouco tempo, relativamente pouco tempo, não foi? O Salto, que é o meu álbum de estreia, saiu dia 16 de Março. Agora, dia 11 de Maio, lancei o meu terceiro single, chama-se Magua. Quero ainda ver toda a gente que está a ver este vídeo. Venham aos meus concertos, subscrevam o canal, partilhem este vídeo. Peço aos vossos colegas e amigas para subscreverem o canal. Espero tenham gostado, claro, no fundo é isso. Olha, no caminho que toca, obrigada por terem aceito participar. Eu acompanhei-te desde o início do Devoy Série. Era o meu favorito, digo aqui, eu disse a toda a gente, era o meu favorito e ganhou. Portanto, fiquei muito contente e olha, muito sucesso, quanto a ti. Obrigada, e quanto a nós, vemos no próximo vídeo. Tchau. Pena em não terem conhecido o patrão da primeira. Podemos tirar uma foto, já agora, se não for para o banheiro. Stand by me. Stand by me. Oh darling, just stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Oh, stand. Stand by me. Thank you. Oh, stand by me. Já consigo ver, não há nada mais a fazer Já não te quero e juro que eu não vou voltar